Elsa Soares morreu na tarde desta quinta-feira, aos 91 anos, de causas naturais. Uma triste coincidência marca a morte da cantora. Ela morreu exatamente 39 anos depois da morte de Mané Garrincha, ex-marido da artista, que também morreu no dia 20 de janeiro, no ano de 1983. Os dois foram casados entre 62 e 82 e viveram uma relação conturbada. Eles se conheceram alguns meses antes da Copa do Mundo de 1962, durante um treino do Botafogo, time no qual Garrincha jogava na época. Entretanto, o jogador era casado, e Elsa também mantinha um relacionamento com o músico Milton Banana. Depois de alguns meses vivendo româncias escondidas, Garrincha se separa da esposa, e em 1966, se casa com Elsa. Dez anos depois, nasceu o primeiro filho dos dois, Manuel Francisco dos Santos Jr., conhecido como Garrincha. O jogador, que era alcoólatra, havia prometido que, caso Elsa engravidasse de um menino, ele largaria a bebida. Porém, pouco tempo depois do menino nascer, a cantora flagrou Garrincha alcoolizado e segurando Garrincha ainda bebê apenas por uma perna. Após diversos episódios de agressões físicas e verbais, traições e crises de ciúmes por parte de Garrincha, o casamento dos dois chegou ao fim depois de 16 anos juntos. No processo de separação, Elsa abriu mão de receber pensão do ex-marido, e entrou na justiça apenas para brigar pela guarda do filho, que foi favorável à cantora. No dia 20 de janeiro de 1983, Garrincha morreu em decorrência de uma cirrosa hepática. Depois do conturbado relacionamento, Elsa Soares nunca mais se casou. Em 2014, Elsa confessou ter sentido saudade do ex-marido. O motivo foi agoliada por sete a uma sofrida pelo Brasil contra a Alemanha, na semifinal da Copa. Foi triste. Chorei muito, fiquei louca. Nunca senti tanta saudade do Mané como nesse dia. Não só da pessoa, mas do jogador que jogou por chuteiras e bandeiras, do grande jogador que morreu pobre. Você coloca um vídeo do Mané, você não quer tirar aqueles dribles dele. Em 1962, o Mané ganhou a Copa. Você vai à Suécia e vê que eles têm verdadeira loucura por ele.